Que lindo! Boa noite, Sargento Balmy, eu, 21-6, vim hoje pra te dar os parabéns, um feliz aniversário, tudo de bom pra você, que você continua sendo essa pessoa maravilhosa que você é, que nunca deixa o brilho, a sua vontade de lutar, de viver pela sua família, por nós, amigos. Espero que você continue sendo essa pessoa maravilhosa que você é, dando oportunidade para várias pessoas, podendo acolher aquelas pessoas que não têm condições de fazer um curso, podendo ajudar ele de uma forma, qualquer forma possível. E é isso. Muita felicidade mesmo pra você, tudo de bom pra você, pra sua família. Que Deus te abençoe muito na sua caminhada, que possa progredir mais no Equador, em outros países de fora, levando conhecimento e sabedoria pra todos eles. Eu agradeço muito por ter me ajudado muito, eu que sou uma pessoa que não consigo muito adaptar, trabalhar no meio de equipe, achei que fui muito bem no meio da turma, não tive problema nenhum. E agradeço de coração mesmo. Feliz aniversário pra você, Balmy, tudo de bom mesmo. Um abraço.